Tá aí duas coisas que são muito presentes na nossa vida, hein, meu velho? Ansiedade e frustração. Ansiedade, você querer controlar a frustração, você não conseguir ficar frustrada. E aí, minha filha? E aí que tem um livro. Tem um livro que pode te ajudar a lidar com essas duas coisas. Tem três dicas que eu peguei desse livro que são muito boas pra te ajudar a acionar um tal de um botão. Aquele lá que você conhece. Esse mesmo. Vamos falar desse livro. Bora. Esse aqui é o livro. Printou? Mark Manson é o autor do livro. Esse livro é bem famoso. Mais de 10 milhões de exemplares vendidos no mundo. O cara tem um jeito irreverente, perspicaz e sem meias palavras de falar com a gente. Um blog lido por mais de 15 milhões de pessoas por ano. Ou seja, o cara aí tá falando e a galera tá escutando. Eu acho que esse livro pode te ajudar muito na questão da ansiedade e frustração. Porque ligar o botão do fold, né? Vou falar o botão do fold. Nada mais é do que você aceitar aquilo que você não pode mudar. E sair desse lugar de ansiedade e frustração. Porque é muito natural a gente ficar ansioso. A gente fica ansioso querendo controlar o futuro. Querendo controlar todas as coisas. Querendo controlar as pessoas. Querendo controlar a gente mesmo. E acontece que a gente não controla nada, nem ninguém. E aí a gente fica... Frustra. E aí a gente fica frustrado que a gente não conseguiu controlar as coisas. Que a gente não conseguiu controlar o outro. E aí a gente lembra da frase de Fernanda Souza que já diria... O outro tá fazendo o que ele pode, né? E aí a gente lembra que a gente também tá fazendo o que a gente pode. E aí o que a gente sobra? sobra aceitar, sobra ligar esse botão que é aceitar aquilo que você não pode controlar e aí ele começa, antes de fazer você aceitar, já te trazendo pra um lugar que é, um lugar que me deixou um pouco assim ó, ele começa dizendo já na primeira parte, cala a boca e agradece, quando ele falou isso eu falei amigo, mas eu tô querendo ligar o fosso, então eu tô com coisas que eu tô irritada, tava querendo dar uma reclamada não, ele já pede pra você logo dar aquela elevada na energia e entrar em contato com uma gratidão antes de começar a lidar com o problema, quem é você na fila do pão? você quando chega o problema agradece? você reclama? você reclama e agradece? ou você só reclama? responda nos comentários a sugestão do autor de quando lidar com um problema você primeiro agradecer o problema, eu acho muito interessante achei bem inteligente, eu confesso que quando eu li eu falei, olha eu entendo que é bom a gente agradecer, porque isso eleva a nossa energia nossos pensamentos, um problema é uma possibilidade de dar uma transformada, porém moço, eu preciso te dizer uma coisa, tem dia que a gente tá só a criança interior, a criança interior que não reclamou, que não falou nada, que viveu ali obedecendo, fazendo tudo certinho, ela às vezes ela precisa dar uma reclamada, ela não consegue calar a boca então nesses dias eu vou precisar hablar e aí eu vou hablar, e aí logo depois eu vou me acolher muito, eu vou falar, tudo bem, minha filha reclama nunca reclamou, reclama, aí eu vou me acolher aí eu vou agradecer, fechado? é o tipo de conversa que eu tenho com o autor do livro porque gente, tem dia que a gente não vai conseguir tem dia que não vai dar simplesmente pra uhul grata, tem dia que a gente vai precisar dar uma reclamada mas a gente sabe que a gente vai precisar ficar grato em algum momento por tudo aquilo, mesmo que seja um problema, porque ele é uma possibilidade de resolver, de transformar, que é o que ele fala na próxima parte do livro, que eu achei muito bom. Sentimentos negativos são um chamado à ação eles são os agentes preferidos da natureza para inspirar mudanças sentimentos negativos chamados pra ação, é óbvio, toda vez que a gente tá irritado com alguma coisa, é porque a gente tá precisando transformar, mudar aquilo, porque é algo que a gente não aguenta mais repetir, então realmente, cara, olhar pros problemas desse jeito, não que a gente queira ai, obrigada, mas a gente olha e fala tá bom, olha como já a pessoa avisa é alguma coisa que precisa de uma mudança e se precisa de uma mudança, eu vou fazer essa mudança obviamente pra melhor, porque se eu não fizer nada provavelmente a mudança vai ser pra pior. Ai, mas dá muito trabalho mudar te entendo, falo isso várias vezes pra mim e logo em seguida vem uma frase do diálogo interno que é importante ter que dizer, minha filha ficar parada nessa situação que você tá também dando trabalho, baby. Ou você pode ter trabalho e mudar e ficar melhor, ou você pode só ter trabalho e continuar nesse mesmo lugar que se se deixar piora, que tal? Não é tão difícil de escolher. Ver o problema de um outro jeito, ver o problema como uma ausência de solução, como um lugar pra mudar é batata pra gente já dar um não é romantizar o problema não, é só também não deixar ele maior do que o que ele é, que é o que a gente mais faz na vida. Até porque ele fala, não espere uma vida sem problemas, junto com essa parte, realmente gente, o problema vai ter é uma oportunidade de solução, então só vamos. E a terceira parte do livro que eu amei é, é melhor ser odiado por quem você é, do que amado por quem você não é. Falando muito na análise, minha análise está me explicando que todas as necessidades que a gente teve na nossa infância, que não foram atendidas geram, obviamente, uma dor e essa falta faz a gente colocar uma máscara pra esconder isso. Então, quando você não coloca quem você é pro mundo com medo de ser odiado, você tá colocando uma máscara pra ser amado por quem você não é porque nem mesmo, às vezes, você consegue acessar as suas dores e quem você é. E, cara, dá pra viver uma vida assim? Dá mas é uma vida dolorosa. Dá pra mudar isso? Dá. É doloroso também. Porém, a gente tem duas opções ou a gente sente essa dor e se mantém como tá porque a gente não vai mudar, porque a gente não vai parar pra ver um vídeo no YouTube, não vai parar pra ler um livro, não vai parar pra fazer um curso, não vai parar pra se interessar a gente não tá com paciência, a gente não quer e tudo bem vai ficar do jeito que tá. Desafiador e vai se manter. Pode muito piorar óbvio. Ou a gente pode pro outro lado que é simplesmente se amar trazer o tal do amor próprio e começar a se cuidar pra poder fazer diferente, pra poder transformar. Vai ser desafiador? Vai? Vai dar trabalho? Vai. O mesmo trabalho que dá pra ficar parado só que pelo menos você vai melhorar. Se é pra ter trabalho, eu prefiro ter trabalho melhorado do que ter trabalho e ficar no mesmo lugar e piorar. Entende? Então, assim, já passou da hora da gente entrar em contato com a informação cara, com conhecimento e trazer isso pra vida pra aplicar. Né, Fernandinha? Ai, que bom filha, que você uma hora rodou e foi atrás desse assunto? Que é, minha filha, que foi uma vida inteira tipo, ah, leio livro, bacana, legal agora pois, entro, tá na tela aprofundada vamos lá na análise, vamos lá e aí são outros 500, mas vale a pena cada segundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado esse livro é muito, muito interessante tem vários exercícios dentro dele ele realmente ajuda a mapear quais botões você precisa ligar quais as mudanças você precisa fazer e tenho certeza que vai te ajudar nessa jornada aí então vai com tudo e vai ligando aí os seus hoods liga pra todo mundo, menos pra você beijo